Urgente, pessoal! Pelo menos sete casas foram interditadas no residencial Vale dos Sonhos. E isso por causa das fortes chuvas dos últimos dias. Olha só a situação de vários imóveis por lá. Inclusive a equipe de reportagem nossa, ao vivo, no local dos fatos, já está se posicionando lá. Daqui a pouco eu te trago mais detalhes dessa situação urgente lá no Vale dos Sonhos. E agora olha só, um menino de 10 anos morreu após levar um choque elétrico dentro de casa. Esse rapazinho aí, ele que morava com a família ali no Parque Ayanguera. E é pra lá que a gente vai agora. Quem está lá desde o início da tarde é o Fred Silveira. Fred, uma situação muito triste, né? Eu sei que você se emocionou muito. A gente é pai, a gente fica muito triste em ver uma coisa como essa. Realmente é doído, né, Fred? Exatamente. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha. Nós estamos aqui no local onde essa tragédia aconteceu. A gente se emociona porque a gente presenciou aqui a mãe em cima do corpo, chorando, né? Pedindo pra que o filho voltasse. Mãe, inclusive, Branquinho, tem o mesmo nome do filho. O menino chamava Cícero e ela chama Cícera. Ela acabou de chegar aqui nesse carro funerário aqui, ó. E eu conversei com ela, Branquinho, porque eles estão definindo a partir de amanhã que o corpo vai ser levado pro Pernambuco. E ela conversou comigo há mais ou menos um minuto, quando ela chegou aqui bastante abalada. Essa mãe que conversou com a nossa equipe na tarde de hoje. Ainda muito chocada com o que aconteceu, mas nós conseguimos conversar com ela. E nós vamos ouvir agora um pouco dessa entrevista que ela deu pra nossa equipe. Na hora do acidente, ele tava jogando o free-fry no celular. Eu acho que a descarga foi maior por causa do celular, né? Ele era tranquilo. Ele molhou o celular, ele molhou um pouquinho sim pra limpar a tela. Como é que foi na hora da discussão que ele discutiu? Aí ele ficou com raiva porque perdeu uma partida e chorou, né? Aí saiu chorando. Foi, perdeu a partida e saiu chorando. Aí foi na hora que ele foi se esconder ali, chorando, né? O irmão não vê, não tira a onda com ele. Aí ele foi se esconder. Ele é uma criança tranquila. A senhora tava tomando banho, o que que aconteceu? Como é que a senhora ficou sabendo? Quem contou pra senhora? Eu tava banhando o irmão dele com a fula pra levar os dois pro colégio. Aí a prima dele chegou gritando, falando que ele tava desmaiado. Aí a gente veio, chegou, ele tava tomando choque. A gente escondeu ele, a gente levou choque também. Aí a gente jogou a toalha por cima e puxamos ele. Bom, a gente tá acompanhando, eu tava até olhando aqui pro lado, Branquinho, porque a mãe, vamos mostrar aqui, ó, a mãe acabou de sair aqui no carro funerário. A gente tá acompanhando lá, olha. Saiu agora, muita balada, não quis conversar com a nossa equipe. A gente entende e respeita esse momento. Mas ela falou pra mim agora há pouco, Branquinho, que a família já definiu, não vai ter velório do Cícero aqui em Goiânia. Esse corpo vai ser levado lá pra Exu, no Pernambuco, onde a família, de onde a família é. Eles moram aqui há mais ou menos um ano, mas nesse barracão que fica aqui há mais ou menos quatro meses. Ela tem três filhos, que é aí o Cícero e outras duas crianças, um de 14 e outro de apenas cinco anos. No momento em que esse acidente aconteceu, Branquinho, a mãe diz que tava dando banho num menino menor, no mais novo, pra levar ele e o Cícero pra escola. O Cícero tava brincando de videogame, como a gente viu aí, e acabou se irritando, porque tinha perdido uma partida e veio sentar aqui nesse canto. Só pra finalizar minha participação, daqui a pouco a gente volta daqui, mas eu quero mostrar pra vocês de casa. Nesse canto, do lado de dentro da casa, do barracão, foi onde o acidente, infelizmente, que tirou a vida dessa criança de 10 anos aconteceu, Branquinho. Fred Silveira, muito obrigado. Daqui a pouco o Fred vai voltar com mais detalhes dessa tragédia que, infelizmente, aconteceu hoje aqui em Goiânia.